Bom dia, aliás, boa tarde para vocês que estão nos assistindo, né? Eu sou o professor João Batista de Deus, diretor administrativo do ADUFG Sindicato. Nós estamos iniciando agora mais uma live nos últimos meses. Sem dúvida, um dos assuntos que teve em voga foi a possibilidade de furar o teto de gastos para o financiamento dos programas de auxílio Brasil. Eu quero dizer o seguinte, na verdade, esse programa marca o fim do chamado Bolsa Família, né? E ele tem um prazo para acabar, que é o final de 2022, ou seja, no ano eleitoral. Será uma espécie, então, de substituto da Bolsa Família, que não é, na verdade, ele não tem nenhum compromisso social. Ele só repassa o recurso para a população, enquanto o Bolsa Família tinha um retorno ligado à educação, à saúde, esse não tem, né? É claro que nós sabemos que isso é uma grande julgada eleitoral. No entanto, essa discussão sobre de furar o teto, né? Tomou conta dos jornais e revistas das redes sociais. O teto de gastos foi definido em 2016 pelo então presidente Michel Temer, e é bom sempre lembrar, né, que o ministro dele, que era na época o Henrique Meirelles, a partir da aprovação da PEC 241, que veio a se tornar após a sua aprovação a emenda constitucional 95. O teto de gastos impõe um congelamento por 20 anos do Estado, tendo como base o orçamento 2016, os limites definidos pela inflação. É bom ter claro que ele não previa o crescimento populacional, e quando a população cresce, a assistência do Estado à população também cresce. O teto de gastos não previa isso. O argumento central era que só a austeridade poderia salvar a economia brasileira e gerar uma dívida pública. O que vimos foi justamente o contrário. O movimento sindical, os partidos do campo progressista e os movimentos populares já alertavam para o fato de que os mais prejudicados seriam principalmente a saúde e a educação, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico, que perderam a maior parte dos seus recursos. Pois bem, chegamos à pandemia da Covid-19 com a educação, com recursos compatíveis ao ano de 2004, com a saúde pública completamente desabilitada para atender as pessoas, e com as universidades e institutos de pesquisa extremamente fragilizadas em função do baixo orçamento e agora com a ameaça de furar o teto. O mercado financeiro entrou em alvoroço e o assunto dividiu opiniões. Por isso, para tratar desse tema, trouxemos ao nosso ciclo de debate de hoje o professor Pedro Henrique, da Faculdade de Economia da UFG. O professor Pedro Henrique é graduado em ciências econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado por essa mesma universidade e doutorado em desenvolvimento econômico com ênfase em economia social e do trabalho pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele acabou seu doutorado em 2015. Então, isso... Eu quero agradecer muito a presença do professor, né? Quero dizer a ele que ele é muito bem-vindo aqui e eu espero que essa seja a primeira de várias vezes que você veio, porque esse tema, a área econômica é um tema muito caro hoje para a sociedade, porque acaba influenciando a todos nós, né? Em especial a universidade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, João Batista. Eu queria, antes de começar, antes da gente começar o debate, agradecer ao convite da UFG. O convite foi feito através da Maria Angélica. Para mim é uma satisfação poder participar desse ciclo de debates do sindicato, da UFG. É a primeira vez que eu participe de um evento da UFG, então para mim é um prazer poder estar aqui para poder debater um tema que é tão importante desde 2016, né? Quando o teto de gastos ele é aprovado, mas que tem ganhado relevância, né? Nos debates econômicos que estão sendo feitos recentemente, acho que muito por conta, primeiro, dos reflexos da pandemia, né? Desde o ano passado, mas nos últimos dias também por conta dessa discussão dos precatórios, né? O que tem sido chamado da PEC dos precatórios, que é a primeira tentativa que se tem é de derrubar o teto de gastos, ou de, como tem sido chamado, de flexibilizar o teto de gastos, para poder viabilizar essa nova proposta de política, ou que é supostamente uma nova proposta de política social do governo Bolsonaro, claro que, se aprovada, ela efetivamente será, digamos, a primeira política social que esse governo faz, né? Que ela vem aí inscrita numa série de questões, né? Que também são relevantes, né? De se colocar no debate, a gente entender o real significado dessa nova proposta de política social que esse governo está fazendo, e porque ela está circunada de tantas polêmicas, e acho que a principal polêmica delas em torno dessa, do tentativo de aprovação dessa PEC, né? Então, para mim, é um prazer muito grande poder estar aqui, ter a oportunidade de participar desse evento, desse tipo de debates, e poder, mais uma vez, participar de uma atividade da UFG. Então, eu queria muito agradecer pela oportunidade, pelo convite, espero que a gente tenha um debate que seja muito frutífero, mas que, especialmente, esse vai ser o meu objetivo aqui, de apresentar uma série de elementos, né? Para o público que vai nos assistir, né? Que vai nos assistir ao vivo, e que depois pode ter acesso lá ao vídeo pelo canal da UFG no YouTube, de apresentar elementos que estão na contramão dos argumentos que são apresentados pelo governo federal, e que são respaldados pela mídia tradicional, que são os argumentos que eu, particularmente, considero de cunho ideológico, que têm sido levantados no sentido de conquistar um apoio público, um apoio civil para essas políticas que têm sido aprovadas. desde o golpe, em 2016, e que são políticas que, supostamente, são voltadas à recuperação econômica, mas muitas delas já têm mostrado seus diversos efeitos nefastos, não só para a economia, mas também para a sociedade como um todo. Então, espero que a gente tenha um bom debate neste sentido. Muito bem. Bom, mas vamos, então, à questão. Então, uma coisa interessante é que os economistas do mercado, eles adoram falar, quando fazem uma proposta ligada às questões sociais, que o governo, os economistas estão propondo, estão criando uma jabuticaba brasileira, uma coisa que é nossa. E, no final das contas, eles é que criaram uma jabuticaba, uma coisa que não existe em outros países, na verdade, nos países desenvolvidos. Não existe uma coisa que cerceia o crescimento do Estado quando é necessário. Então, para que possamos iniciar aqui o nosso debate, gostaria de saber qual a posição do senhor com relação ao teto de gastos, se, de fato, há uma necessidade, e como o senhor avalia o desempenho econômico do Estado brasileiro a partir da sua implantação. O senhor identifica alguma relação entre teto de gastos derivado dessa política de austeridade e de diminuição do tamanho do Estado e a profunda crise na economia que estamos enfrentando hoje? Bom, antes de entrar especificamente nessa questão, eu, mais do que a jabuticaba, eu gosto muito de usar o termo do Chico de Oliveira, que é a referência que, quando o Chico de Oliveira tenta fazer uma caracterização da economia brasileira, ele trata a economia brasileira como um ornitorrinho, né, que é um animal que é cheio de referências, né, distintas, mas que, ao mesmo tempo, não significa muita coisa, né, é uma coisa absolutamente, tem muita referência, mas é uma coisa muito estranha, né, e eu acho que a gente consegue perceber muito esse ornitorrinho, no caso do Brasil, quando a gente percebe as políticas de cunho conservadoras, políticas de cunho ortodoxo, né, porque, caso geral, essas políticas, elas vêm embasadas no conjunto de argumentos, que, para mim, são argumentos de fundo biológico, que eles são fundamentados na seguinte lógica. Bom, nos países centrais, nos países desenvolvidos, né, aqui a gente tem uma série de termos distintos para utilizar, para caracterizar os países que são os responsáveis pela dinâmica internacional, eu, por uma série de questões, né, por questões de filiação teórica, eu prefiro usar o termo países centrais, então, o que eles argumentam é que, bom, essas políticas, elas são implementadas nos países centrais, elas funcionam, então, para que a gente consiga fazer a economia brasileira funcionar, para que a gente consiga ter uma economia que tenha uma dinâmica similar a desses países, a gente precisa adotar o conjunto de políticas que seja também similar. Então, esse é o conjunto, essa argumentação central, que ela sempre aparece em todas essas propostas, essas novas propostas de política econômica conservadora e ortodoxa, sempre que a gente tem um governo de partidos conservadores ocupando o governo federal, né, e também a gente pode fazer análises similares para os governos estaduais, e até para os governos municipais, né. O que essa lógica de raciocínio, né, de proposta, ela ignora, e é um elemento que eu quero ressaltar aqui hoje, que é muito importante, são as diferenças estruturais que separam o que é a economia brasileira, enquanto uma economia periférica independente, do que são essas economias centrais, né. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, não temos uma economia cuja evolução histórica e, consequentemente, cuja estrutura é similar à economia desses países centrais. Portanto, não podemos pensar numa estrutura de política econômica e social que seja similar. Nós não podemos pensar em políticas similares para estruturas que são altamente diferentes, né, completamente diferentes. O que a gente precisa pensar é o seguinte, para esse conjunto de países centrais, eu tenho uma dada estrutura econômica e social para a qual este conjunto de políticas funciona. Por causa das economias periféricas e dependentes, eu tenho um outro tipo de estrutura econômica, eu tenho um outro tipo de estrutura social, eu tenho um outro tecido social que, consequentemente, requer que eu tenha políticas que entendam, compreendam essas particularidades, para que essas particularidades possam ser atendidas a partir desse conjunto de políticas econômicas e sociais. Então, eu acho que esse é o primeiro elemento. E por que este elemento é importante? Primeiro, porque eu particularmente considero que, de modo geral, os estudos no campo da história econômica, eles têm sido muito negligenciados por todos os departamentos de economia, não vou dizer todos os departamentos de economia do Brasil, mas eu diria que por 90% dos departamentos de economia do Brasil. O que eu estou querendo dizer aqui é que o estudo de história, ele é marginalizado. E por que eu acho que o estudo da história econômica é tão importante? Porque é só a partir do estudo da história dessas economias que a gente consegue compreender as suas particularidades e, a partir da compreensão das suas particularidades, a gente consegue pensar em políticas para resolver os seus problemas. Os problemas que a economia brasileira tem hoje, eles não foram gerados no semestre passado. Os problemas que a economia brasileira tem hoje, eles derivam de elementos que estavam presentes na nossa economia há 100 anos atrás e que foram sendo repassados de geração em geração, de governo em governo, de política econômica em política econômica, especialmente os vícios da política econômica, e que fazem com que esses problemas, eles também vão se... vão transitando ao longo da história. Os problemas, eles não são resolvidos. Então, os problemas que a gente tem, por exemplo, do mercado de trabalho, eles não são de hoje. Quando a gente percebe, por exemplo, que a maior parte dos trabalhadores marginalizados do Brasil são negros, esse é um problema que remete à estrutura escravocrata, a escravocrata que caracterizou a economia brasileira durante muito tempo. E que, portanto, não conseguimos implementar políticas econômicas e sociais satisfatórias ao longo da história que conseguissem resolver esse problema, de tal modo que percebemos ainda esse problema. Então, é só... Eu quero ressaltar muito esse elemento aqui, porque é só a partir do estudo da história da economia que a gente consegue entender de maneira clara quais são os problemas estruturais da nossa economia, para que, a partir disso, a gente consiga pensar, fazer um diagnóstico e pensar na política social e econômica. A gente não vai conseguir pensar numa política social e econômica para o Brasil tentando reproduzir aqui o que são os modelos dos países centrais, porque não temos uma história como a história dos países centrais. Não temos uma economia e, tampouco, um tecido social como dos países centrais. Não adianta a gente querer se comparar com a Noruega se a gente não tem uma história como a da Noruega. A Noruega nunca foi um país dependente, a Noruega nunca foi uma colônia. Nós sim. E isso reflete na estrutura econômica que a gente tem. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com o teto de gastos? Porque é em decorrência desses problemas históricos estruturais da economia brasileira que a presença do Estado se faz tão importante na dinamização da economia. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não pode pensar a economia de um país como se fosse uma economia domiciliar, como se fosse uma economia de uma casa. Então, por exemplo, uma casa, a gente tem um determinado orçamento na casa e um determinado gasto. Se a gente gasta acima do orçamento, a gente vai gerar uma dívida para essa casa. Então, eu tenho um orçamento mensal, eu tenho gastos mensais, todos os meses eu gasto uma quantidade desse dinheiro. Se eu estou gastando mais do que eu recebo, eu, consequentemente, vou gerar uma dívida para mim. O que, caso geral, as pessoas pensam é que a economia de um país funciona da mesma maneira. Então, o país tem arrecadação, o país tem gasto, ele precisa gastar menos do que arrecada, consequentemente, ele consegue reduzir a sua dívida. É claro que se um país reduzir os seus gastos, ele consegue reduzir a sua dívida. Mas a análise, ela não é tão simplista como a gente pensa. Porque no caso de um gasto estatal, esse gasto, ele tem um efeito que na economia a gente chama de efeito multiplicador. que é a capacidade que um gasto econômico tem de gerar renda para a economia e, consequentemente, gerar nova arrecadação para o Estado. Vou dar um exemplo para tentar me fazer, fazer essa ideia ser compreensível. Por exemplo, quando o Estado decide investir numa obra de infraestrutura, por exemplo, na construção de uma rodovia. Para construir uma rodovia, o Estado vai precisar comprar máquinas e equipamentos. Então, ele vai gerar uma demanda para a indústria que produz máquinas e equipamentos. Ele vai precisar de todo o conjunto de materiais que serão utilizados para construir essa rodovia. Então, ele vai gerar uma demanda para a indústria que produz esses materiais. Ele vai precisar contratar a mão de obra que vai receber uma remuneração que vai ser revertida em gastos na sociedade. Essa indústria produtora de máquinas e equipamentos, da qual o Estado comprou essas máquinas e equipamentos, vai receber uma demanda do Estado para produzir máquinas e equipamentos e, consequentemente, vai gerar demanda para vários outros setores, que são os setores que permitem, que oferecem os materiais para que esta fábrica produza as máquinas que, por sua vez, serão compradas pelo Estado. E assim sucessivamente. Então, o que eu estou querendo dizer? O gasto do Estado, ele gera um encadeamento de demandas na sociedade que faz com que uma série de rendimentos sejam gerados. E lá na ponta, o aumento desses rendimentos, eles podem gerar novos tributos do Estado que, portanto, vai fazer com que a arrecadação do Estado aumente. Então, a economia de um país, ela não funciona da mesma forma que a economia de uma residência, em que se eu gasto mais do que eu recebo, eu vou gerar uma dívida. No caso de um gasto estatal, ele gera esse encadeamento de gastos que a gente chama de efeito multiplicador, que pode fazer com que a economia cresça, com que a renda da economia cresça. Por quê? Uma simples demanda do Estado está gerando um conjunto de demandas para outros setores da economia. Então, esse é o primeiro elemento. O gasto do Estado, ele não significa simplesmente gasto. Ele pode significar muita geração de recursos. No caso de uma economia como a economia brasileira, que é uma economia dependente e uma economia sem a constituição de uma burguesia autônoma, esses gastos se fazem mais importantes ainda. Por quê? Porque é o gasto estatal que vai gerar uma determinada dinamicidade na economia, que vai fazer com que o setor privado, porventura, se sinta seguro para fazer ele investimentos. Então, o setor privado, ele só faz investimentos numa economia que ele percebe que há dinamicidade suficiente para que ele possa investir e ter retorno. Se essa economia não tem dinamicidade, o setor privado, ele não investe. Então, primeiro, eu tenho que ter o gasto público para gerar uma dinamicidade, e então o setor privado vai entrar fazendo investimentos e também gerando dinamicidade. Ou seja, sem atuação do Estado em economias como a do Brasil, eu dificilmente vou ter uma dinâmica econômica que vai ser exclusivamente puxada pelo setor privado. E quando a gente olha a história da economia brasileira, é o que a gente percebe. Então, quais foram os grandes momentos de crescimento que tivemos? A gente teve momentos na década de 40 com os investimentos públicos na época do Getúlio Vargas, quando, por exemplo, se constrói Petrobras, a Companhia Sideriúrgica Nacional. A gente tem um segundo momento com o plano de metas na segunda década dos 50 com o JTK. A gente tem os investimentos em obras públicas dos militares. Depois a gente fica um longo período, a gente volta com um novo processo, um novo momento de investimento durante os governos PT, mais concentrado nos dois, no segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma. São esses os momentos em que eu tenho o crescimento da economia brasileira. Por quê? Porque são momentos em que eu tenho gasto público, eu tenho investimento público. Um investimento público puxando o investimento privado. Então, esse é o primeiro elemento que precisa ser ressaltado. Por que esse elemento é tão importante para essa discussão que a gente vai fazer aqui? Porque o teto de gastos, ele limita esses investimentos. Ele limita a possibilidade que o Estado atue para gerar dinamicidade na economia. Então, se eu tenho uma limitação para que o Estado gaste, eu, consequentemente, vou ter uma limitação para que ele atue como um agente investidor da economia. Sem a dinamicidade injetada pelo Estado, eu não vou ter, digamos, um ambiente seguro para o setor privado que, consequentemente, não investe. Então, por que que eu percebo, e aí a gente dá a minha resposta para a sua pergunta, por que que eu percebo o teto de gastos como problemático? Em primeiro lugar, porque o teto de gastos, ele vai limitar essa possibilidade de expansão do setor público que vai gerar esse efeito multiplicador, esse encadeamento de gastos e demandas na economia que vai gerar renda. Mas, além disso, a gente precisa considerar que o Brasil é um país com uma taxa de desigualdade, de pobreza, de extrema pobreza, que são relativamente elevadas. Então, eu preciso ter política social para atuar na redução dessa desigualdade de renda. Se eu tenho limite do teto de gastos, eu, consequentemente, eu tenho uma limitação para a política social. Se eu tenho uma limitação para a política social, eu, consequentemente, vou ter uma limitação para que pessoas de baixa renda acessem essa renda para consumir no mercado, gerando, dessa vez, demanda para o setor de serviços. Então, por todos os lados que a gente olha, o teto de gastos, ele é um limitador da expansão da economia nacional. Por isso que ele tem uma relação muito convergente, muito imbricada com a crise econômica. A crise econômica, ela não é só decorrente dos efeitos da pandemia. É claro que a gente não pode deixar de discutir a dívida hoje, desculpa, a queda no crescimento econômico hoje, sem discutir a pandemia. A pandemia teve efeitos consideráveis sobre a dinâmica da economia, não só da economia nacional, como da economia mundial. Mas, no nosso caso, a gente já vinha de uma trajetória de baixo crescimento econômico desde 2016. Na verdade, quando a gente analisa os dados do PIB, em 2015, 2016, o PIB, ele já era, ele já estava apresentando resultados negativos. Então, a gente já vem de uma trajetória de crescimento que ela é muito baixa, em alguns anos até negativa. De 2015 para cá, tivemos três anos de crescimento de PIB negativo e três anos de PIB positivo, mas os anos que o PIB foram negativos, eles mais se compensaram nesses anos que o PIB foram, que o resultado do PIB foi positivo. Então, o que a gente tem é um cenário de baixa dinamicidade econômica, que indiscutivelmente tem relação com a pandemia, mas também indiscutivelmente tem relação com o teto de gastos. Então, o teto de gastos, na verdade, ele tem um outro objetivo, que a gente deve discutir ele aqui também, ele tem um outro objetivo que não é exatamente diminuir a dívida pública. Nessa lógica de que eu tenho arrecadação, eu tenho gastos, se eu diminuir gastos, eu consigo guardar mais dinheiro e com isso fazer o pagamento da dívida. A lógica do teto de gastos ela é outra. É gerar recursos, é gerar superávit primário exatamente para a remuneração do capital financeiro. Bom, obrigado, professor, pelas suas explicações. Eu quero cumprimentar aqui o Heliomar Pires, que é o presidente da nossa entidade de egressos que está aqui nos assistindo, e a Luciana também quero agradecer, quero cumprimentar pela resposta e, de fato, na verdade, temos que ter clareza que o investimento público não é, na verdade, gasto. Investimento público não é gasto, na verdade. ele é, como vou dizer, ele é, ele gera receita, como o professor disse. E uma coisa impressionante é que o Brasil cresceu durante 30 anos a uma taxa extremamente alta, né, e conta, aqueles que estudam a China, ele conta que os chineses, antes de iniciar o seu crescimento, vieram aqui visitar o Brasil, né, para ver como é que o Brasil conseguiu essa façanha, e copiaram muitas coisas do Brasil, e quais são essas coisas? É justamente que é o crescimento, né? Alguns outros economistas também, eles falam, eles falam o seguinte, que, na verdade, os países asiáticos foram péssimos alunos, né, para o consenso de Washington, né, e o Brasil e a América Latina foram excelentes alunos, né, isso nos levou a essa crise terrível, onde o Estado não gasta, né, como já dizemos em outras ocasiões, o teto de gás tem operado no sentido de aprofundar as desigualdades sociais, né, já que as classes mais baixas estão sendo mais afetadas pela falta de investimento público, e há cenas impressionantes, professor, eu acho que você deve ter visto isso nas redes sociais, de pessoas pedindo comida, né, aquela cena que eu fiquei chocado e chocou o mundo inteiro, das pessoas catando lixo no caminhão de lixo, né, ou então aquele outro lá em Brasília pedindo, implorando comida, um outro no supermercado implorando comida, assim, é uma coisa, e a falta, assim, a falta de sensibilidade do que eles chamam do pessoal da Faria Lima, né, que é justamente os banqueiros. E aí, uma coisa muito interessante que aconteceu nos últimos dias é que o tal mercado agora tem cara, né, depois do vazamento do áudio do André Esteves, nós sabemos que a cara do mercado, nós já sabemos disso, mas assim, ficou mais claro, são, de fato, os grandes banqueiros, que o André Esteves, né, o presidente do Banco Itaú também deu uma longa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, aonde ele pensa apenas nos seus negócios, não pensa no país, né, o empresário que só pensa nos seus negócios, não pensa no país, então, diante disso tudo, eu quero perguntar como o senhor enxerga a existência do teto de gasto diante de uma crise econômica e enfrentamos no Brasil que, além de desemprego, ainda conta com enorme parcela da população e com condições de miséria, né, essa contradição dessa austeridade fiscal de um lado e a miserabilidade da população de outro e a pressão tanto do chamado mercado que nós sabemos agora a cara dele, né, o tal mercado junto com a grande imprensa em determinados políticos. Não seria a hora de acabar com esse com esse teto de gastos, de iniciar um processo longo de investimento público para resolver o problema da nossa economia? Como é que o senhor pensa isso para frente, fazendo esse contraponto, essa contradição entre o teto de gastos e essa miserabilidade do povo brasileiro? É, eu acho que os efeitos da pandemia, eles ressaltaram, eles intensificaram as contradições do teto de gastos, né, e aí é muito curioso a gente perceber que países que historicamente têm políticas econômicas mais conservadoras, como, por exemplo, o caso dos Estados Unidos e também da Inglaterra, foram países que durante a pandemia, especialmente no ano passado, ampliaram os seus gastos sociais exatamente para conseguir refrear um pouco os efeitos da pandemia, especialmente para a população de baixa renda, porque é uma população que, bom, vários setores foram afetados, mas essa população que é uma população que em tempos normais já vive em condições de fragilidade social, uma população, então, que entrou numa situação de extrema fragilidade social. Então, é muito curioso perceber que os defensores de políticas como o teto de gastos, eles sempre se espelham nesses países, né, os grandes países centrais, quando eles querem aprovar essas políticas, mas eles não se espelham nesses países nesses momentos em que eles também flexibilizam suas regras, porque entendem que esses elementos, eles, se uma vez que não são resolvidos no seu início, eles podem virar uma grande bola de neve que vai, cuja resolução ela pode ficar mais complexa no futuro, que eu acho que é o que efetivamente está acontecendo no Brasil, né, porque o que a gente precisa ter em mente é que a economia, ela vai demorar a se recuperar e certamente a recuperação econômica, ela não vai se dar na mesma velocidade em que vai ser resolvida a crise sanitária, né, a pandemia. E veja, se a pandemia já está sendo de resolução lenta, o que dirá a crise econômica, né. Então, eu estava vendo no jornal ontem que a China já está passando por um novo crescimento de casos de Covid, alguns países da Europa já estão rediscutindo a readoção das medidas de distanciamento social, então, quer dizer, é uma questão que ainda não está resolvida, né, e se a pandemia não se resolve, não se resolve também a questão econômica, né. Mas eu vou aproveitar essa pergunta para falar um pouco sobre o que é, então, enfim, esse conflito entre o que, a forma como o teto de gastos ele é apresentado, né, que é um pouco sobre o que eu já falei, mas o real significado que o teto de gastos ele tem, né. Então, ele é apresentado dessa maneira. Bom, a dívida está crescendo, precisamos restringir os nossos gastos. vamos, então, restringir os gastos, o que são aqueles gastos primários do governo, né, que são gastos com saúde, gastos com educação, gastos com a máquina pública e também gastos de investimento, né. Só que quando a gente entra no site do Tesouro Nacional, que a gente vai analisar a composição da dívida pública brasileira, a gente percebe que é um pouco complexo, quando a gente analisa os dados, essa argumentação ela se torna um pouco duvidosa, né, porque o que a gente tem, né, na composição dessa dívida é uma parte, né, que são esses gastos primários e uma parte que são gastos referentes à dívida em si, né, que é referente a refinanciamentos, amortizações e aos juros da dívida, né. O Brasil tem pagado mais ou menos aí em torno de 500 bilhões por ano de juros da dívida, né, e aí eu sempre indico, quando as pessoas quiserem analisar esses dados, né, da composição da dívida pública, que elas acessem os dados do Tesouro Nacional, porque ainda que o trabalho que a Auditoria da Dívida Pública faz, esse grupo, né, que a Auditoria da Dívida Pública faz, é muito importante, eles apresentam gráficos que têm erros técnicos, né, então, as informações que estão ali apresentadas pela Auditoria da Dívida Pública referente ao que é a porcentagem de juros da dívida e amortizações e refinanciamentos que respondem pela dívida total, o dado está incorreto, né, é um pouco menos, né, mas o fato é que esse gasto é muito grande, a gente está falando de 500 bilhões por ano que são gastos com juros da dívida e que poderiam ser gastos com várias outras coisas, né, inclusive com política social e com investimento. Mas essa nem é a questão que mais chama atenção. O que chama mais atenção é quando a gente analisa o comportamento dos gastos primários do governo ao longo dos últimos anos. E aí eu chamo, eu chamo muita atenção para essa discussão porque o conjunto de elementos que resultou, né, das argumentações centrais do teto de gastos em 2016, eles resultavam das análises do governo Dilma. Então, o que se dizia é que ao longo dos governos PT, especialmente durante o governo Dilma, houve uma explosão dos gastos primários que resultou na explosão da dívida pública. E quando a gente analisa os dados de gasto primário, especialmente do governo Dilma, a gente percebe que eles praticamente não se alteraram, eles se mantiveram constantes. Bom, mas espera aí, como que a dívida subiu? O que que efetivamente aconteceu? Uma das principais políticas do segundo governo Dilma, naquele momento, eles entenderam que a política de expansão de rendas através dos programas sociais, ela tinha chegado ao seu limite de possibilidades de melhoria das condições econômicas. Então, era preciso pensar numa outra política. Então, a proposta que se teve naquele momento foi de se pensar numa nova política industrial que seria feita, eu vou explicar aqui bem a grosso modo, que é uma política que seria feita através da concessão, de concessões fiscais para determinados setores. Então, o governo simplesmente abriu mão do recebimento de impostos para dar aí concessões fiscais para determinados setores, para que esses setores pudessem ampliar a sua taxa de investimento. O que que efetivamente aconteceu? Quando esses setores tiveram reduzido o pagamento de impostos, a taxa de lucro deles automaticamente subiu. os setores entenderam então que eles não precisavam aumentar investimento, porque os lucros tinham aumentado, porque eles tinham reduzido os seus gastos. Do lado do governo, ao abrir mão do recebimento de alguns impostos, a arrecadação do governo caiu. Então, o aumento da dívida, efetivamente, houve um aumento da dívida ao longo do governo de um. O problema é que essa dívida aumentou não por conta do aumento do gasto primário, mas sim pela queda da arrecadação. Esse é um primeiro elemento. um outro elemento que precisa ser considerado é que, geralmente, o dado sobre a dívida ele é analisado em relação ao PIB. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação de um comportamento relativamente estável da dívida, mas o PIB cai, que foi o caso de alguns anos, de 2015 para cá, consequentemente, essa relação sobe. Então, aparentemente, a dívida subiu. Então, os dados, eles são muito mais complexos do que eles efetivamente são apresentados tanto pelo governo quanto pela mídia tradicional. Eu sempre ressalto, uma vez eu estava num congresso assistindo uma palestra do professor Carlos Eduardo Martins, que é professor da UFRJ, e o Carlos Eduardo me falou uma coisa que eu nunca me esqueci, que foi a seguinte, precisamos sempre ter muito cuidado com o dado, porque o dado ele é intencionalmente conservador. Então, o dado, muitas vezes, ele é apresentado para defender uma determinada linha de argumentação de cunho ideológico. Então, veja, o teto de gastos, ele é aprovado em cima de um argumento completamente falacioso. Não houve aumento de gastos primários do antigoverno E eu fui dar e eu fui dar uma olhadinha em alguns dados de gastos primários para hoje. Então, por exemplo, os dados com pessoal em cargos, eles caem a partir de 2009, ficam estáveis a partir de 2012, de 2012 para cá. Custeio investimento cai a partir de 2014. Previdenciário sobe a partir de 2014 e é estável a partir de 2015. Quer dizer, eu não tenho um gasto primário, um aumento de gasto primário que é relevante que me explique uma política de redução de dívida via redução de gasto primário. Quer dizer, eu estou tentando resolver o problema onde ele não existe. O problema, ele está onde? Ele está na capacidade de arrecadação do governo e também no debate sobre a dívida financeira, sobre a parte financeira. Então, o que efetivamente o governo tem feito hoje é economizar do lado primário, economizar com saúde, com educação, com funcionalismo, com investimento para remunerar o capital financeiro, para fazer pagamento de dívida financeira, que é um dinheiro que, este sim, é um dinheiro jogado no lixo. É um dinheiro que não volta para o Brasil para nada, porque o dinheiro com educação, ele tem diversos retornos para a sociedade. O gasto com saúde tem diversos retornos para a sociedade, a gente pode discutir eles aqui. Os investimentos, eu já disse, esses gastos, eles são gastos que revertem retornos para a sociedade. Os gastos com pagamento do juros e da dívida, eles efetivamente não resultam em nada. Aí muitos economistas conservadores vão falar, não, mas essa análise sua está equivocada, porque uma vez que eu mantenho os pagamentos do juros e da dívida, eu mantenho as informações para o mercado de que a nossa economia é uma economia que arca com os seus compromissos e com isso eu atraio os investimentos. Ok. A pergunta que eu faço é, temos feito isso desde sempre, aonde estão esses investimentos? Aonde estão esses investimentos desde 2016? Aonde estavam esses investimentos durante os anos 90, no governo do FHC, quando foi realizada uma abertura financeira para atrair capitais produtivos que todos eles se direcionaram para o mercado financeiro? Acoplado a uma abertura comercial que solapou a indústria nacional, porque não houve nenhuma política de proteção a setores estratégicos da indústria nacional. Então, a pergunta que eu sempre faço para os economistas conservadores é, aonde estão nesses investimentos? Ou, por quanto tempo terei que manter essa política de cabreço financeiro para que eles entendam que, bom, somos uma economia que efetivamente honramos os nossos compromissos e que, portanto, é seguro o suficiente para que vocês tragam seus investimentos? Esse setor privado, ele não vai vir nessas condições. Ele não vai vir nessas condições porque essa economia não tem dinamicidade. então não importa se eu estou honrando os compromissos da dívida, se eu não tenho uma dinamicidade que é o que efetivamente importa ao capital produtivo. Vamos ficar indefinidamente financiando o capital financeiro às custas da população mais pobre. E aí, eu fiz todo esse arco para responder a sua pergunta. Agora, eu vou entrar na sua pergunta. é claro que a população que vai ser mais impactada vai ser a população mais, que está em condições, em tempos normais, já está em situação de fragilidade. Porque, veja, se eu estou reduzindo gastos com educação, se eu estou reduzindo gastos com saúde, se eu estou reduzindo gastos com programas sociais, efetivamente, e aí, especialmente os gastos com programas sociais, eu estou reduzindo exatamente as políticas que dão condições mínimas, condições decentes de vida para essa população. E aí, tudo isso no cenário de aumento da inflação, como a pandemia que fez desabar a oferta de empregos na economia. Quer dizer, tudo isso vai intensificar esse nível de fragilidade, de vulnerabilidade dessa população. é o que a gente está vendo aí quando a gente analisa os dados sobre pobreza e extrema pobreza do Brasil, que não deixaram de avançar mesmo com o assílio emergencial que foi concedido no ano passado e também neste ano. Então, veja, a gente está colocando uma população que já é, que já vive em condições de fragilidade em situações piores ainda, porque essa população ela precisa desses programas para conseguir sobreviver. E a gente passa a conviver com essas cenas das pessoas invadindo um caminhão de carcaça de açougue para ver se consegue achar um pedaço de carne no osso. Esse caso do morador de rua de Brasília que entrou no condomínio e começou a pedir comida. E quando a gente anda pelas fãs aqui de Goiânia, a gente vê muitas pessoas os sinais não são nem mais vendendo coisas, porque é sempre comum a gente encontrar as pessoas no sinal vendendo alguma coisa, no semáforo vendendo alguma coisa, ou alguns artistas de rua e tal. A gente está vendo hoje pessoas pedindo dinheiro, pedindo comida. As pessoas estão efetivamente passando muito mais fome do que elas jamais passaram. Então, quer dizer, eu estou numa situação privilegiando o pagamento de banqueiro, privilegiando o pagamento de rentista, enquanto a população está passando fome. Isso é desumano, isso é uma política econômica que ela é desumana, ela não é só nefasta, ela é desumana. E esses donos do poder, eles não se importam com isso, eles se importam com os ganhos deles. Bom, os meus interesses estão garantidos? Uma vez que os meus interesses estão garantidos, está tudo ok. Se o interesse da minha diarista não está sendo atendido, é problema dela, ela que dialoga com os seus para buscar uma solução para o problema dela. Isso não é política econômica, isso não é projeto de governo, isso não é projeto de Estado, isso é projeto de classe. Nós não temos um projeto de governo, nós não temos um projeto de Estado, nós temos um projeto de classe, que é para beneficiar rentista. E o que que é esse ornitorrinco, que é esse novo programa, social, governamental, veja, o governo social, bom, eu vou falar primeiro do Bolsa Família. O Bolsa Família é talvez, é talvez não, é com certeza o programa de maior sucesso dos governos PT. Todas as análises que foram feitas sobre o Bolsa Família apontam que o Bolsa Família ele é um sucesso quando a gente olha o que eram os objetivos do Bolsa Família. Então, de você conceder renda, as famílias garantem as crianças na escola para que ao longo do tempo essas crianças elas tenham, elas passem por um processo de educação formal e mais adiante elas tenham condições de adentrar o mercado de trabalho que é uma condição que muitos dos seus pais não tinham. Eu tive um professor na Unicamp o Claudio Mocel que ele usava um termo que eu achava o termo horrível mas ele exemplificava muito bem o que eram essas famílias do Bolsa Família ele falava que eram os pais do Bolsa Família das famílias era óleo queimado no sentido de que não servia mais para nada o termo é meio ruim mas o que ele queria dizer é essas famílias esses pais eles não têm condições estruturais de se inserir no mercado de trabalho então qual é o projeto do Bolsa Família vamos investir nas crianças vamos investir nos filhos então bom o Bolsa Família ao conceder renda conseguiu diminuir a pobreza e a desigualdade de renda e da outra ponta ele conseguiu fazer com que essas crianças se tornassem no longo prazo médio e longo prazo independentes do programa então ele é um sucesso aí a primeira pergunta que eu faço é a seguinte por que acabar com o programa que é um sucesso isso não faz sentido a gente troca uma política econômica que ela é um fracasso a gente tem que trocar o teto de gastos a gente tem que trocar a reforma da previdência a gente tem que trocar a reforma trabalhista que são um fracasso com pouco tempo a gente apresenta que são um fracasso com Bolsa Família é um sucesso eu estou substituindo esse programa por que? essa é a primeira questão a segunda é por que que eu vou eu vou substituir um programa que já se transformou num projeto de Estado mais do que um projeto de governo por um programa cuja durabilidade é até o final do ano que vem e depois? bom, depois só restam duas alternativas ou a gente vai ter um governo que vai resgatar a Bolsa Família que a gente sabe qual é ou a gente vai ter um governo Bolsonaro Dória Ciro e similares que vai ou manter esse programa por Nitorrinco do Renda Brasil ou não vai criar programa nenhum então veja esse programa ele não tem uma outra explicação que não seja eleitoral o atual governo sabe que não tem aderência nas faixas de renda nas faixas de renda menores na população mais pobre então bom essa é a saída vamos criar o programa falar que esse programa é nosso vamos tentar fazer com que esse programa seja um sucesso porque essas pessoas falam não eles efetivamente olharam para nós demorou foi só lá no finalzinho mas eles olharam para a gente então esse programa não é outra coisa que não um programa de cunho eleitoral ele não é um programa que de modo algum tem alguma vinculação com que tem alguma preocupação com a resolução dos problemas sociais e sem falar que a aprovação deste programa ela está atrelada a geração de um outro problema que é a discussão dos precatórios que vai retirar um direito judicialmente conquistado por vários professores no Brasil que são os precatórios vinculados ao antigo fundef que essa discussão tem sido feita bom a gente vai criar um programa mas para criar esse programa a gente precisa prejudicar uma outra classe e que classe é essa a classe dos professores e professores do ensino fundamental básico magistério que são os professores que na classe de professores são os que estão na ponta são os que estão na base desculpa são os professores que trabalham nas piores condições com as menores remunerações então quer dizer como que a gente está propondo um programa a gente está tirando de quem não tem para dar para quem não tem isso não é um programa social um programa social é um programa que a gente tira de quem tem muito para dar para quem não tem é um programa que a gente vai discutir rediscutir a forma de tributação do Brasil para a gente parar de tributar o consumidor a gente parar de tributar o produtor para a gente passar a tributar o proprietário para a gente passar a tributar o rentista que são essas pessoas que precisam ser tributadas que não são as grandes fortunas que é uma discussão que não se faz que inclusive o PT ficou vários anos no governo federal e não enfrentou essa discussão importantíssima que precisavam enfrentar você falando assim de fato é um negócio assim desculpa impressionante porque na verdade eu fico imaginando como é que pode o Olavo Setúbal e o André esteve dormir colocar a cabeça no travesseiro pensando que essa multidão passando fome e eles defenderam criaram defenderam e defendem uma política onde tira dos pobres para dar para os ricos eu fico eu vou eu vou mais longe eu fico pensando se eu vejo nos noticiários isso não aparece na grande mídia com alarde mas é muito comum você ver nos Estados Unidos ou na Europa os multimilionários defender o aumento dos impostos para os ricos porque a população está passando fome ele pensa nos seus e os nossos milionários eles querem ficar mais ricos ainda na verdade as suas famílias não moram no Brasil mais os seus filhos estão crescendo lá fora e eles não têm nenhum compromisso com esse país aqui nem com esse povo esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro você essa sua fala acabou me empolgando eu fazendo eu ir um pouco mais mais além né assim sair um pouco do script aqui né mas uma uma coisa que eu 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 queria que eu queria colocar que é um assim eu fico muito preocupado com essa com hoje nós temos aí uma 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 disputa que é o calote dos precatórios que o governo está fazendo né e que vai julgar para o próximo governo uma dívida imensa né eu é isso isso é uma preocupação e o o discurso né e olha só o o um dos discursos do Paulo Guedes é que esse esse é que a economia pode ser feita com a reforma administrativa né porque aí ela tem condição de nos próximos anos fazer uma economia de mais de 300 bilhões né essa é a a o argumento que o o o senhor Paulo Guedes tem feito né é para a a aprovar essa reforma junto com esse calote da dívida isso tudo para não para como argumento para não para dizer que não estão rompendo com o teto de gastos né é que é uma uma questão muito para eles é um dogma né então assim então nós temos muitas muitas coisas em jogo e aí nós temos um um fran uma franca política pouco populista né com falácias né que tem que ser esclarecida né e na verdade nós temos uma falência desse modelo neoliberal né que está essa essa falência ela foi explicitada no mundo todo tanto é que a maioria dos países indicaram o aumento a interferência do Estado na economia com o aumento de gastos isso isso é uma é é um sacrilegio para para os neoliberais né é e no caso nosso aqui nós temos uma franca política populista como você já disse né e com consequências extremamente nefastas para o Brasil e para o nosso povo né então para para nós finalizarmos aqui a nossa a nossa a nossa live né eu queria que você falasse um pouco dessas dessas consequências de tudo isso do que nós podemos esperar pela frente e se você puder dar umas pinceladas sobre a questão da universidade que nós também é uma situação de falência né porque nós estamos vendo a falência do Estado desse Estado neoliberal que nos colocaram né antes de passar a palavra para o professor Pedro Henrique do qual eu fiquei assim muito satisfeito viu Pedro eu estou aqui muito muito contente né e quero já antes te parabenizar que eu estou recebendo muitos parabéns aqui pessoal me cumprimentando aqui pela sua pela sua eu não te conhecia e para mim foi uma uma grande descoberta nós vamos aproveitar muito você eu queria cumprimentar aqui a Maria de Fátima que está nos assistindo também a Giovana Reis né a Elisaura o professor Gessi todos nós todos eles com elogios para 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 a sua a sua fala eu queria pedir para o pessoal quem não for inscrito no nosso canal inscreva quanto mais inscritos nós tivermos mais longe nós podemos levar as nossas as nossas propostas e as nossas as nossas as nossas as nossas lives as nossas transmissões bom eu quero então passar a palavra para você Pedro Henrique para a gente dar continuidade a essa nossa nossa live bom eu vou começar essa essa parte estou dizendo que na minha avaliação o neoliberalismo ele nasceu falido ele não faliu ao longo do tempo ele para mim ele nasceu falido era muito claro que o neoliberalismo ele sempre foi desde desde a sua proposta original ele sempre foi uma política para atender os interesses do capital privado do capital financeiro que estava começando o seu processo de expansão no mesmo momento em que o neoliberalismo ele começou a se implementar primeiro em alguns países centrais no caso da América Latina a primeira experiência que foi até um experimento mesmo que foi o caso do Chile na década de 70 então ele é uma política que nasce exatamente para beneficiar esses capitais privados especialmente o capital financeiro então pensando em termos de sociedade no que seria o neoliberalismo para uma sociedade de modo geral para mim ele nasce falido ele nunca foi uma política que tivesse qualquer tipo de como objetivo a distribuição de renda ou melhoria do nível da população sempre foi um conjunto de políticas que tinham como interesse o benefício ao capital privado e ao capital financeiro e é o que a gente vê muito claramente aqui no Brasil a implementação das políticas neoliberais no Brasil elas começam um pouco já com o Fernando Collor bem pouca coisa elas ganham efetividade na implementação com o FHC e no caso do Brasil ela tem três pilares que a abertura comercial a abertura financeira e a redução do Estado com os processos de privatização então a gente vê que por todos os lados é uma política de benefício do capital privado e do capital financeiro então pensando como uma política econômica para pensar o social ela nasce falida agora eu acho também que a gente precisa caracterizar de maneira adequada o Brasil ele é neoliberal a política econômica no Brasil ela é neoliberal desde que o neoliberalismo foi implementado desde o Fernando Collor nenhum governo deixou de ser neoliberal é importante dizer isso e eu vou discordar eu discordo dessa ideia de que o gasto público ele é inaceitável para o neoliberalismo depende se é um gasto público se é uma atuação do Estado que vai beneficiar o capital privado no seu interesse imediato esse gasto ele é interessante inclusive as políticas de distribuição de renda elas são políticas que são incentivadas pelo próprio Banco Mundial então políticas focalizadas de distribuição de renda como foi o caso por exemplo do Bolsa Família são políticas que elas dialogam muito com aquelas políticas que são definidas lá pelo Banco Mundial então eu acho que é importante dizer e eu sempre digo isso que o Brasil ele foi neoliberal no Collor no Fernando Henrique no Lula na Dilma no Temer e no Bolsonaro e eu acho que continua a ser independente de quem venha a ser o próximo presidente e por uma razão muito simples somos uma economia dependente somos uma economia periférica e somos portanto dependente do grande capital financeiro internacional eu acho assim que a discussão sobre dependência ela é que é que é um dos principais temas que eu que eu pesquiso ela é talvez um tema para um outro debate para um outro dia uma outra uma outra sessão um debate também importante de fazer mas eu acho que é isso uma vez que somos uma economia dependente estamos então atrelados ao interesse do grande capital internacional estamos atrelados ao interesse do imperialismo internacional então consequentemente enquanto essa for a lógica de expansão teremos que nos submeter a ela digo isso por exemplo porque a política macroeconômica que o Brasil tem que é o câmbio flutuante as metas de inflação essa política ela foi instituída em 1999 ainda no governo Fernando Henrique e ela foi mantida por Lula por Dilma por Temer e por Bolsonaro então a gente não tem por exemplo alteração na política macroeconômica brasileira quando a gente pensa por exemplo nas metas de inflação que é a forma de controlar a inflação é via o mecanismo da taxa de juros então essa é uma política absolutamente conservadora que é uma política de cunho neoliberal eu esqueci de falar são três elementos é o câmbio flutuante o superávit primário e as metas de inflação essa é a estrutura da nossa política macroeconômica então eu acho que o neoliberalismo ele para mim ele é falido mas ele é a estrutura de política econômica que os nossos governantes têm optado por ela dá para fazer dá para ser flexível dentro do neoliberalismo? dá Lula e Dilma foram Lula e Dilma tiveram um governo que efetivamente colocou o Estado como um agente investidor na economia e que efetivamente criou a política social eficiente que tem resultados que são muito relevantes quer dizer não é porque é similar ao Banco Mundial que eu vou falar que o Bolsa Família não funcionou pelo contrário diz e repito o Bolsa Família é um sucesso incontestável a política de expansão das universidades ainda que tenha vários problemas e eu sou fruto eu digo que eu sou fruto do Reúne porque eu entrei na universidade ainda dentro da expansão ela é importante mas ela tem problemas mas ela não deixa de ser importante a universidade hoje eu sou professor há quase 10 anos ela é muito diferente da universidade que eu estudei eu também estudei universidade pública a universidade ela tem outra cara ela é muito mais heterogênea a gente tem alunos a heterogeneidade de faixas de renda é muito diferente isso é espetacular então dá para fazer diferente mas é muito limitado a gente vai estar sempre limitado ao escopo do neoliberalismo e essas políticas que têm sido feitas elas são para isso então por exemplo eu já tinha falado um pouco sobre a PEC dos precatórios ela é uma tentativa de propor uma solução eleitoreira para o próximo ano cobrando essa conta de professor também dos professores e jogando uma dívida para o próximo governo então bom se o governo Bolsonaro perde as próximas eleições não é problema deles se eles ganham aí eles vão tentar encontrar outros mecanismos para enrolar isso talvez ampliar o teto de gastos esse governo ele é o governo ele é certamente o governo mais aleatório que o Brasil já teve a gente nunca sabe o que vai sair dali é absolutamente aleatório o Paulo Guedes é um dos economistas mais aleatórios que já ocuparam o cargo que ele ocupa ele ideologicamente está muito posicionado mas ele não sabe muito o que fazer ele é um completo desastre como ministro da economia só que o grande problema é que o desastre do Paulo Guedes tem um reflexo na população porque não é o Paulo Guedes que está passando fome não é o Paulo Guedes que está no semáforo pedindo dinheiro não é o Paulo Guedes que está gritando num condomínio pedindo comida porque está passando fome então quer dizer o teto de gastos ele precisa ser revogado ele não precisa ser rediscutido ele precisa ser revogado ele é uma política insustentável insustentável a PEC dos precatórios ela pra mim antes de mais nada ela é o governo assumindo que esse teto ele é insustentável porque o que a gente tem é uma situação de crescimento da pobreza e de precarização dos serviços públicos fundamentais e digo mais garantidos pela constituição sem ter qualquer tipo de retorno a dívida continua crescendo pelo lado financeiro quer dizer o teto de gastos está servindo pra quê? supostamente pra emitir sinal pro mercado pra falar olha a gente assume as nossas dívidas ou pra fazer economia primária pra pagar a juros da dívida então assim o teto de gastos ele precisa lá no início ele me perguntou o que eu achava que tinha que ser feito com o teto de gastos ele precisa ser revogado ele sequer deveria ter sido aprovado ele é um absurdo técnico ele é um absurdo técnico e isso que o governo Bolsonaro está fazendo agora com a PEC dos precatórios você usou um termo que eu gostei que era a PEC eu não me recordo exatamente qual era mas ele nada mais é do que contabilidade criativa é o governo tentando cortar caminho pra conseguir fazer o negócio funcionar e aí veja a contabilidade criativa foi de onde tiraram toda a linha de argumentação pro golpe é uma completa eleitoriedade política eles estão eles se utilizaram daquilo pra dar o golpe na Dilma e estão agora utilizando o mesmo instrumento então assim é um desastre completo eu espero ontem à noite foi aprovado em primeira instância na câmera eu espero que que em algum momento ele seja barrado nessa PEC dos precatórios porque ela é um desastre ela é um desastre em todas as perspectivas pelo reflexo que vai ter no pagamento dos precatórios é pela é é é pela por jogar a dívida pra próximos governos pra contestar um programa pra substituir um programa social que é um sucesso por um outro que sabe se lá se vai funcionar quer dizer é é é é tudo muito é as informações são muito objetivas pra gente entender que é um completo desastre tá eu pra não me alongar muito eu quero falar um pouco sobre a universidade né é que você pediu pra eu falar eu acho que a universidade já há bastante tempo tá numa situação muito crítica né a gente vem passando por uma situação que ela é muito crítica né é e eu acho que a gente precisa a universidade ela precisa ser é ela precisa ser retomada né e aí eu acho que a universidade o processo de precarização da universidade ele também não é em vão ele é um projeto do governo né é houve aquele primeiro projeto que eu se eu não me engano era era do governo Temer eu me esqueci o nome desse projeto mas era aquele projeto que as universidades poderiam buscar financiamento no setor privado algo muito próximo de como funcionam as universidades norte-americanas né norte-americanas não estadunidenses o Futuris o Futuris isso que se eu não me engano ele foi aceito só pela Universidade de São Carlos todas as outras universidades se negaram a aderir né porque qual é a lógica bom se você você tem autorização para buscar financiamento no setor privado você não precisa mais do financiamento público e aí por exemplo pesquisadores como eu que pesquiso mercado de trabalho desemprego em perspectiva histórica fundamentada em teoria mexista qual setor privado vai financiar essa pesquisa eu nunca mais vou pesquisar na minha vida na minha vida né quer dizer que mexista que keynesiano que pesquisador teórico vai conseguir produzir alguma coisa né então esse foi o primeiro tentativo de desmonte né eu acho que agora o que o governo está fazendo é deixar a universidade sangrar para chegar em um momento e falar assim olha a universidade é insustentável a gente precisa passar a cobrar mensalidade a gente vai cobrar primeiro uma anuidade o que me parece é que a universidade ela está sendo pouco a pouco sangrada para que eles tenham argumentos suficientes que falam olha gente não dá mais a universidade não está funcionando a gente precisa privatizar a universidade a gente precisa cobrar a gente precisa reduzir o número de professores a gente precisa reduzir o salário dos professores né então assim eu acho que a gente vai começar a gente está nesse processo né mas aí eu acho e aí aqui eu faço uma crítica né a universidade na qual eu trabalho eu acho que temos feito a gente está de braços muito cruzados frente a essa situação né é quando eu vejo por exemplo esse projeto que foi proposto é que eu também eu sou muito ruim de nome de projetos mas esse projeto que foi proposto por essa por essa por essa associação dos setores inclusive eu não sei se ainda é mas era presidida pelo Edivar de que de que oi? ela não é mais não mas assim mas o Edivar ele foi o propositor né de que as universidades que aderissem ao programa alunos de umas universidades poderiam se matricular em outras isso é um processo de privatização evidente da universidade a gente está colocando professores para ensinar para a turma sabe-se lá com quantos alunos de maneira remota e a gente está numa situação que a gente já percebeu que o ensino remoto ele é prejudicial né para a formação dos estudantes né de outro lado a gente não está e aí fica a minha crítica muito respeitosa a do FG eu acho que está na hora da gente discutir greve a gente precisa paralisar porque a gente precisa ser escutado a gente precisa ter as nossas demandas levantadas e a gente não vai fazer isso se a gente ficar vendo o bonde dessa precarização e privatização passar ontem na reunião do conselho diretor quando a gente estava discutindo se retornaríamos ou não ao presencial um professor do meu departamento falou eu fico ele falou eu fico muito preocupado ele defendeu que a gente se mantenha no remoto mas ele falou olha eu defendo né por questões de saúde pública que a gente se mantenha no remoto mas eu fico muito preocupado com a avaliação da sociedade o que a sociedade vai avaliar no momento em que o setor de ensino está voltando e a gente não e aí um outro professor falou assim olha nós não podemos nos basear em exemplos ruins de profissionais que não gostariam de retornar mas estão sendo obrigados a retornar é o que está sendo feito agora por exemplo no GDF no Distrito Federal o governo danês está obrigando os professores da rede pública a voltarem a dar aula sem discussão eles estavam paralisados ontem os professores não sei se paralisados mas estavam em manifestação então eu acho que a gente está na hora do nosso sindicato chamar para uma discussão a gente precisa pensar pensando também que ano que vem é na eleitoral em paralisar porque as universidades não é a UFG é a Universidade Pública Brasileira ela está sendo solapada desde o governo tem então a gente até desde 2016 está na hora da gente se mover está na hora da gente fazer alguma coisa porque eu sou fruto de Universidade Pública meu irmão é fruto de Universidade Pública eu fui financiado pela Universidade Pública eu tive bolsa na graduação eu tive bolsa no mestrado eu tive bolsa do doutorado que não era uma bolsa das agências brasileiras mas permitida por um acordo da Universidade de Campinas com uma agência internacional então eu sei como Universidade Pública é importante eu não estaria aqui se não fosse a Universidade Pública então eu sou um defensor ferrenho não só porque eu sou professor é porque esse é o meu ganha-pão mas é porque eu como fruto da Universidade Pública eu reconheço a importância da Universidade Pública especialmente para as frações mais fragilizadas da população e a gente caminhou um longo processo para trazer essa fração da população para a Universidade a gente não pode perder isso a gente não pode deixar que a Universidade perde isso então a gente precisa lutar por ela bom obrigado Pedro Henrique pelas suas falas foram muito interessantes eu queria cumprimentar aqui a professora Luciana Elias lá de Jataí nossa colega o professor Breno Almeida e Antônio Marcos de Queiroz o professor Flávio também professor presidente diretor presidente aqui da ADUFG diretor presidente aqui da ADUFG sindicato eu de fato concordo com você que nós temos que a ADUFG tem que agir nós estamos agindo só que existe uma questão que nós é uma questão nacional as universidades tem que nós temos que chegar num acordo mais amplo para nós fazermos o movimento dessa monta e eu acredito plenamente que é necessário que nós façamos isso eu sou também penso penso dessa forma só que nós temos que fazer com muito critério porque o que está em jogo não é só a nossa vontade mas o que está em jogo é a universidade e o futuro do movimento docente então nós temos que ter muito pé no chão e fazer as coisas com muito muita cautela eu tenho até eu tenho conversado com um amigo meu até que está assistindo também o professor Tadeu a raiva não sei se você conhece né e ele até falou João tendo que fazer greve eu concordo plenamente só que com esse ensino remoto fazer greve não tem impacto um impacto assim a universidade já está parada né então assim é uma situação que nós estamos vivendo muito complexa essa né que nós temos que achar formas de fazer e de que de que isso tem impacto e que reverbere na sociedade como um protesto de fato então assim olha a situação não está fácil viu nem no movimento de cálcio pode ter certeza Pedro Henrique mas assim e olha Pedro foi uma grata satisfação ter você aqui né aqui a Maria Angélica ontem nós apresentamos o ofício solicitando a reitoria passaporte sanitário para para que os alunos tenham esse passaporte sanitário né tem uma outra pergunta aqui que o Eleomar fez que o professor Pedro se afast acertou em apresentar o título de professor Oronis causa ao professor Beluso né então eu queria te passar a palavra para que você faça os cumprimentos finais eu tenho mais o Pedro Henrique aqui que também está nos cumprimentos foi eu ah foi você ah tá ah é você ah é desculpa aí então assim eu queria te passar para que você faça as suas considerações finais e responda para o presidente da 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 essa 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 pergunta dele e eu quero já deixar adiante mão aqui que você deixe aberto aí para nossas outras conversas aqui novamente que foi muito eu particularmente gostei muito e pelo que eu vi aqui das falas aqui foi excelente eu quero te parabenizar e te agradecer imensamente de passar a palavra só para responder a pergunta do Eliomar o título Análise Causa para o Beluso foi aprovado ele vai ser concedido eu na verdade você falou do que eu escrevi eu coloquei lá no chat lá do YouTube onde está sendo transmitida no YouTube no canal do YouTube da do FG onde está sendo transmitida o debate eu deixei lá o meu Twitter que é arroba prof lá nesse Twitter eu tenho feito uma análise é um Twitter exclusivo onde eu faço análises econômicas eu tenho é é é é uma tentativa de fazer uma análise conjuntural então eu tenho discutido muita coisa sobre os preços dos combustíveis que eu acho que é um outro tema interessante para a gente discutir num outro debate tenho falado agora um pouco sobre a PEC dos precatórios também então eu estou sempre lá no Twitter é um espaço de debate interessante tem muita gente escrevendo sobre muita coisa interessante a gente consegue compartilhar muita informação então para quem usa o Twitter vou deixar aí o meu Twitter caso vocês queiram seguir para ver as coisas que eu estou comentando lá então é arroba prof phe eduart eu queria muito agradecer mais uma vez o convite do FG queria o contato aí da Maria Cláudia estou muito feliz de poder participar é um tema que me interessa muito eu raramente tenho a oportunidade de fazer essas análises conjunturais ainda que eu goste muito então sempre que eu sou convidado eu topo porque eu acho que é muito é um espaço de debate que é muito enriquecedor eu acho que a gente tem nós economistas temos a oportunidade de tentar esclarecer alguns itens sobre a economia porque as informações de economia que são apresentadas na mídia tradicional elas geralmente são muito técnicas isso é um problema porque as pessoas não entendem e isso leva a interpretações muito equivocadas isso abre espaço para que o governo se utilize de informação de maneira falaciosa então eu acho que este é o momento que a gente tem para poder esclarecer questões técnicas de economia que às vezes são de difícil acesso mas que as pessoas têm muito interesse então eu estou permanentemente à disposição da UFG para participar de outro ciclo sempre que quiserem me convidem se eu puder eu atendo de imediato senão eu faço eu fui convidado na verdade para a semana passada eu não podia a gente renegociou eu e a Maria Cláudia para essa semana porque eu queria muito participar então eu queria mais uma vez agradecer a UFG pela oportunidade agradecer ao pessoal que assistiu aos que virão assistir porque eu já vi que os vídeos eles ficam lá no canal e agradecer também pela sua mediação João pelas perguntas e também dizer que foi um prazer te conhecer espero que a gente possa se encontrar em breve se não presencialmente em outros debates eu também fico muito contente olha gostei muito viu você foi uma grata surpresa eu não te conheci como eu já disse antes bom pessoal nós vamos encerrar aqui mais essa esse momento aqui do ciclo de debates né quero convidar vocês para que vocês assistam os debates passados que estão aí no canal da do FG né e que e que vocês novamente inscrevam no nosso no nosso canal e na próxima na próxima quinta-feira às quatro horas às dezesseis horas teremos novamente uma um novo bate-papo aqui não serei eu que estarei aqui mas um outro colega que eu ainda não sei quem é ainda não está programado quem será mas é com certeza são temas importantes e do interesse dos colegas e mais uma vez Pedro Henrique muito obrigado é vai vai sair do canal ao vivo fica um pouquinho na sala para nós nos cumprimentarmos né mais pessoalmente obrigado gente até mais tchau tchau tchau